Precisa de placas, lacres ou tarjetas? Então vem para a Carplac, pois a Carplac tem para você a qualidade dos produtos 3M. A Carplac trabalha com placas veiculares, tarjetas e lacres, serviços de lacração e relacração. Dá desconto de 20% no balcão, isto mesmo, desconto de 20% no balcão. Você adquiriu um veículo agora, precisa das placas? Então vem para a Carplac. Veio de fora, de outra cidade, necessita trocar a tarjeta do seu veículo? Então vem para a Carplac, pois a Carplac tem para você uma equipe altamente profissional para oferecer as placas e os serviços que você necessita no menor tempo possível. Carplac é em Joinville, na Carlos Benac, número 612, no binário do Iririú, bairro Saguassu. Telefone é o 3435-3500 e WhatsApp 996479631. Porque você precisa de placas, lacres ou tarjetas? Então vem para a Carplac. Carplac é em Joinville, 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 Joinville, em Joinville, 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 Joinville,